Olá amiguinhos, aqui quem fala é o Jean do canal Encanador Chapado e eu estou aqui para vocês para mais um vídeo sobre o FIFA 13 Ultimate Steam. Hoje aqui um vídeo de dicas sobre como ganhar coins, é isso aí. Eu já tinha feito um vídeo parecido com esse aqui lá no meu canal antigo, né, para o pessoal que me acompanha há um pouco mais de tempo aí. Mas eu tenho recebido muitos pedidos aí para eu fazer esse tipo de vídeo aqui para o canal, né, acho que são dos inscritos novos provavelmente, né. Então eu resolvi fazer aqui de volta, só que dessa vez no FIFA 13, né, eu tinha feito isso no FIFA 12. Vamos fazer agora aqui no FIFA 13, beleza? Então vamos começar aqui, a primeira coisa que tem que fazer é vir aqui no leilões, aqui em pesquisar leilões, vocês vão ali no menu trocar e vem aqui em pesquisar leilões. Aí o que vocês vão fazer é aparecer aqui, né, buscar o jogador e tal tipo de coisa. Você vai botar aqui nível ouro e daí preço máximo aqui, o preço máximo desse aqui, tá, vocês vêm aqui e botam 300, tá, rapaziada. Aí o que vocês vão fazer agora, vocês vão procurar todos os jogadores, você está vendo aqui, ó, 250 aqui. Você vai lá e você vai dar o lance nele, você vai clicar e vai dar o lance de 300. Por quê? Quando você for descartar essa carta, ela vale 300 coins, tá, essa carta aqui, para que você dê aquele, 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 aquele discard normal, né. Toda carta de ouro, ela vai 300 coins, né, que é o número 65 aqui. Então se você comprar ela por 300, você pode botar ela para vender por mais, né, por 350, 400 coins, vamos dizer assim. E se você não conseguir vender, você ainda pode descartar ela e não ter nenhum prejuízo, você não vai perder dinheiro fazendo essa compra, tá. Isso é muito legal, é, isso vale para as cartas que tem número 65 aqui em cima, né, que é o 75 de overall, elas valem 300 coins. As cartas a partir de 76, elas já valem mais de 300 coins, é, de discard, né. Vai subindo assim conforme o número do overall. Começa no 75, que vale 300 e vai subindo. 76 vale 306 e vai subindo assim por diante, dependendo do valor do overall da carta, né. Então essa é a primeira dica, espero que tenha sido clara aí para vocês, vamos para a próxima, né. Então essa foi a dica aqui com jogadores normais, né, com jogadores que não são raros. A segunda dica é com jogadores raros, que é basicamente a mesma coisa, só que é com um precinho um pouquinho maior, que daí são 600 coins, tá. Então vocês vão vir aqui, botar ali 600 coins ali no preço máximo e vocês vão procurar todos os jogadores aqui que forem raros, né. E os que tiverem com lances, aí se você conseguir dar um lance de 600 coins nele, dê, porque ele também, o preço de descarte de um jogador raro é no mínimo 600 coins. Então é a mesma história de antes, você não vai ter prejuízo nessa compra. Se você conseguir comprar ele por 600 coins, você não vai ter prejuízo. Então você consegue comprar ele, às vezes, por 600 coins, pode botar para vender por mais, por 650, 700, às vezes até 1000 coins. E se você não conseguir vender esse jogador, ele ficar muito tempo lá parado na sua pilha de troca, você pode ainda descartar ele e ganhar as coins que você gastou de volta, certo? Então essas aqui são as duas primeiras dicas aqui, tá, essas são os jogadores de ouro. Agora eu vou fazer uma dica sobre packs, tá? É sobre os packs aqui, eu também já tinha dado lá no outro vídeo, vocês vão vir aqui, loja, né, aqui na loja dos packs, vai abrir, certo? E vocês vão fazer o que? Vocês vão comprar packs de 400 coins, você está vendo aqui esse pack de 400 coins aqui? Você vai comprar ele, eu vou até comprar um aqui para exemplificar, vamos comprar um pack, vamos ver o que que vem. Olha lá, apareceu o pack. E, olha aí, vieram alguns jogadores, né, vamos ver aqui. Então, eu gastei 400 coins nesse pack, certo? E o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e dar uma olhada, ó, um jogador raro veio, né? Eu posso pegar esse jogador, simplesmente vir aqui em ações, vamos lá, listar o item, né, que aqui eu boto para vender. E eu posso botar ele para vender, vamos dizer aqui, 250, 300, é um preço razoável para esse jogador. Eu vou lá, boto ele para vender. Se eu conseguir vender, eu já tive 300 coins aí, então quer dizer que esse pack só me custou 100 coins, né? Eu posso botar os outros aqui, qualquer jogador que você botar para vender aqui de bronze, você pode botar aqui 150, 200, que provavelmente ele vai vender, tá? Se ele for de uma liga boa e de uma nacionalidade boa, vamos botar todo mundo para vender. Vocês viram ali, né, eu botei já 3 jogadores. Um eu botei para vender por 300 e os outros dois por 200. Se eu vender 2 daqueles ali, eu já tive 100 coins de lucro com esse pack, né, porque eu gostei 400 nele. E eu ainda tenho mais um monte de coisa aqui para eu botar para vender, né? Veio um técnico, eu também posso botar ali para vender por 200, como eu estou fazendo aqui. Vieram contratos que eu também consigo vender por 200, esses contratos mais simples, né, os contratos de bronze. Veio carta de cura que também dá para vender por um pouquinho mais. Veio alguns uniformes que eu também consigo vender por 200. Às vezes pode vir até uma bola, um estádio, alguma coisa que também dá para você vender por esse porcentagem de coins, né, rapaziada? Então, é muito bom você fazer esse tipo de compra aqui, porque você geralmente aí vai conseguir ter lucro. É muito difícil você não ter lucro usando essa tática, tá? E que como eu disse, é muito barato o pack, é apenas 400 coins. Então você consegue vender o que tem nele por mais do que esse valor de 400 coins, certo? Então, rapaziada, é basicamente essas 3 dicas que eu tenho para dar para vocês, tá? Eu já dei antes aquela dica de ir lá no EASFC aí, né, para comprar aqueles negócios que valem mais coins, né, por partida. E outra grande dica também é jogue muito a temporada. Nesse aqui, cara, é muito melhor você jogar a temporada do que você jogar os torneios aqui que valem taça, né? Está valendo muito mais por causa dos bônus que te dão quando você passa de temporada, né? Quando você consegue ganhar o título, até mesmo quando você cai de divisão, se você cair de divisão, você ainda ganha um bônus de coins aí. Umas mil coins, duas mil, três mil, quatro mil, cinco mil, assim por diante aí, dependendo da divisão que você está, certo? Então, rapaziada, por hoje era isso, tá? Espero que tenham entendido aí, entendidos não, né? Espero que tenham entendido as minhas dicas, tá? Se tiver que ficar alguma coisa confusa aí, por favor, deixa aí nos comentários que eu vou sanar as suas dúvidas, ok? Então era isso, não se esqueçam de deixar aquele joinha, aquele favorito marotos aqui pra me ajudar na divulgação do vídeo. Um abraço pra todo mundo e até mais!